Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Hoje temos quórum de quatro diretores, portanto estamos aptos a deliberar. O diretor Sandoval encontra-se em viagem a serviço. É a nossa primeira reunião ordinária do ano, que tenhamos um ano abençoado, um ano iluminado e cheio de energia para todos nós. Bom, a presidência comunica que na segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 27, encerra-se o período de contribuição da consulta pública 40-2019. A consulta pública 40-2019 é aquela referente ao PRORET, no tocante à forma de correção do recurso provisionado para recolhimento ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, Procel, pelas empresas distribuidoras de energia elétrica, nos termos da Lei 9991 de 2000. E estamos lançando também hoje, vídeos educativos voltados aos consumidores de energia elétrica. Então, nós somos vídeos que apresentam os direitos dos consumidores. Temos 11 animações que foram elaboradas. São animações curtas, com até um minuto, sobre direito e deveres dos consumidores, que geram uma certa dúvida. Então, a gente transformou a resolução 414 de 2010, de uma maneira didática, para melhor esclarecimento dos consumidores. E vamos apresentar, desses 11 vídeos, vamos apresentar dois aqui agora. Um que trata de danos de equipamentos, ou seja, o que o consumidor deve, as providências que deve tomar do dano do equipamento. E também sobre mudança de titularidade da conta de luz. Então, os vídeos estão todos disponíveis no nosso canal no YouTube. E na próxima semana, traremos mais temas. Então, solicito que projetem aqui o vídeo, os dois vídeos, o de dano de equipamentos e de mudança de titularidade. Vai se mudar em breve? Como regra, toda vez que alguém aluga ou compra um imóvel, a conta de energia elétrica deve ir para o nome do novo locatário ou do novo proprietário. É simples mudar o nome do titular da conta de luz. Visite o posto de atendimento da sua distribuidora de energia com os seguintes documentos do titular. CPF, RG ou outro documento de identificação com foto, contrato de aluguel ou escritura de compra e venda do imóvel, número da unidade consumidora e telefone para contato do solicitante. Com tudo certo, a alteração é rápida e já entra no sistema no dia seguinte. E não se esqueça, débitos em nome de moradores anteriores não podem ser cobrados do novo morador. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Recupa a rede elétrica por um equipamento queimado? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, regulamentou seu direito de pedir ressarcimento por esse dano. O prazo para registrar a ocorrência é de 90 dias em qualquer dos canais de atendimento da sua distribuidora de energia informados na conta de luz. A distribuidora tem até 10 dias para verificar o equipamento, sendo que em caso de geladeira, esse prazo é de 1 dia. O resultado da análise do equipamento deve ser informado ao consumidor em até 15 dias corridos. Se for constatada a culpa da rede elétrica, a distribuidora tem até 20 dias corridos para ressarcir em dinheiro o consumidor, providenciar o conserto ou substituir o equipamento por um equivalente em perfeito funcionamento. Mas a distribuidora pode se negar a assumir o dano em alguns casos. Se não foi registrada perturbação na rede elétrica no período da ocorrência, se o consumidor consertar o equipamento antes da verificação da distribuidora, ou se for negado a distribuidora, acesso às instalações da unidade e ao equipamento danificado. Se a distribuidora se negar a atender a sua reclamação, procure a ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Estou muito bem, dois vídeos didáticos apresentando aqui os direitos e deveres dos consumidores. Isso retrata a busca da agência de melhor se comunicar com a sociedade, melhor se comunicar com os consumidores de energia elétrica. Será feito um trabalho de distribuição desse vídeo para as nossas parceiras estaduais, as agências conveniadas, para dar maior penetração na sociedade nesse trabalho que tem sido feito. Bom, senhores, feitos os informes, submeto à aprovação dos senhores diretores as atas da 47ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria de 2019, que foi a última reunião do ano passado, e também a ata da 1ª Reunião Pública Extraordinária de 2020. Não havendo ajustes, portanto, declaro aprovada as atas da 47ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019 e da 1ª Reunião Pública Extraordinária de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 41 itens. A deliberação em bloco será dos itens 6 a 41. Os processos do bloco tiveram disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pautas os itens 2, 4 e 39. Há pedido de sustentação oral para os itens 3 e 11. Há pedido de preferência para o item 11. Os processos serão, então, deliberados, conforme determinação da diretoria, na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 6 a 41, exceto o item 11 destacado do bloco para a pauta comum, e retirado de deliberação o item 39. Depois, já na ordem de preferência, os seguintes itens. 11, 1, 3 e 5, conforme determinado pela presidência da mesa. Bom, portanto, são retirados de pauta os itens 2, item 4 e o item 39. E destacado do bloco para a pauta comum, o item 11. Como enunciou o nosso secretário-geral. Logo, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Aprovo o bloco. Senhoras e senhores diretores, eu aprovo o bloco. Só gostaria de fazer um ponto de ressalva com relação ao item 15 do bloco, que trata do pedido de medida cautelar interposto pela confluência, PCH, e é um voto visto que eu trago do doutor Rodrigo Limpe, que naquele momento a PCH confluência solicitava uma excludente, uma cautelar no sentido de entrada de suprimento agora, a partir de 1º de janeiro de 2020. Naquele exato momento nós pedimos vista do processo para uma análise mais pelo aspecto jurídico. Foi feita a análise em que, pese a gente estaria trazendo a concordância em acompanhar o voto visto do doutor Rodrigo Limpe pelos argumentos ali colocados. No entanto, a PCH confluência conseguiu, no MCSD, e também fazer alguns destratos bilaterais, o que acabou descontratando energia pelos próximos 12 meses. E houve a perda do objeto. Ficou prejudicado o objeto da cautelar. Dessa forma, eu estou trazendo o voto visto em forma de tal situação. Também aprovo o bloco. No referido item 15, acompanhando o voto visto do diretor Efraim, no sentido de perda de objeto. Perfeito. Também aprovo o bloco. E quanto ao desfecho do item 15, foi muito boa a atuação do empreendedor, que conseguiu, dentro do mercado e as regras de mercado, sanar o seu desafio. E estamos todos aprovando, então, o voto visto encaminhado pelo diretor Efraim. Bom, então, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da primeira reunião pública ordinária da diretoria e solicita que o secretário-geral chame o primeiro processo da ordem de julgamento do dia. Primeiro item a ser deliberado. Item 11, processo 48.500.006182-2018-55. Assunto. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil S.A. Eletronorte, em face do auto de infração número 1015-2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de operação e manutenção inadequadas das instalações e equipamentos da usina hidrelétrica UHE Quaraci Nunes. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento, informo que há pedido de sustentação oral. Bom dia. Como já colocado, esse é um voto que já estava disponível na internet desde quinta-feira. Então, por isso, eu vou me permitir não fazer a leitura de todo o relatório do voto. Mas se trata de um auto de infração emitido pela SFG em 2018, na Eletronorte, referente a uma gestão inadequada de operação e manutenção da UHE Quaraci Nunes, evidenciada pelo desempenho inadequado da usina durante a perturbação ocorrida no dia 21 de março de 2018, resultando no atraso da recomposição no estado do Amapá. Para a sustentação oral, representante da Eletronorte. Informo que o senhor tem 10 minutos. Está desligado. Bom dia. Bom dia aos presentes também. Eu gostaria de agradecer a atenção dos senhores em nos receber aqui e escutar a nossa sustentação referente a esse auto de infração. Eu tenho o controle aqui, não é? Bom, eu gostaria de ser bastante breve, não é? Comentar aqui a respeito da non-conformidade que nós recebemos, que se trata de uma... Foi apontada uma gestão inadequada da nossa manutenção em nossa usina Quaraci Nunes. Então, eu gostaria de começar por aqui, não é? Comentando, além do que já foi explanado em nossas defesas e nossas respostas aos termos de notificação, a intenção de mostrar que você falar em gestão inadequada é em cima de um único fato isolado. A gente gostaria de sensibilizá-los nesse sentido. Considerando que eu acho relevante citar que a usina de Quaraci Nunes está ligada à superintendência de geração hidráulica da Eletronorte, área esta que foi, inclusive, premiada com o Prêmio Nacional da Qualidade, duas vezes em anos passados, além também de ter recebido o prêmio da JIPM, o prêmio da metodologia TPM, da Japan Institute of Plant Maintenance. Então, isso demonstrando a busca constante dessa superintendência pela melhoria dos seus processos de manutenção e a instauração de processos de qualidade. E aqui nós estamos falando de um fato isolado que teve uma consequência para o sistema, a gente é ciente disso, mas eu acho interessante que seja considerado, em se falar em gestão inadequada, apenas em cima de um único fato. Eu destaquei aqui o que foi apontado no nosso tema de notificação, que a Eletronorte não apresentou evidências de realizar purgas mensais no sistema do disjuntor, equipamento esse que levou ao problema do atraso de recomposição do sistema. Então, eu destaco aqui que essas evidências, de fato, não existiam, pelo fato de que as purgas e as inspeções eram feitas dentro da rotina de inspeção do operador e que não geravam um registro específico até o momento. Destaco também que esse procedimento foi aprimorado após a ocorrência e passando a constar de um plano específico de manutenção, onde aí sim passa a ser gerado todos os registros. Então, uma situação que era inédita para a Eletronorte e que até o momento a forma com que era feita a inspeção era considerada adequada. Destaco também que se tratou da ausência de purgas, porém, o problema que levou ao atraso na recomposição, à falta do fechamento do disjuntor, ele não está relacionado à ausência dessas purgas, apesar de que as purgas eram feitas. Estava relacionado, sim, a um problema que apareceu na válvula de purga, um vazamento de ar que levou à perda de pressão do sistema de acionamento do disjuntor. Então, eu destaco aqui que tal condição é passível de ocorrer, num intervalo entre manutenções, considerando que este equipamento é um equipamento de baixíssima frequência de manobra e que esses problemas, problemas dessa natureza, eles tendem justamente a se manifestar no momento que você precisa acioná-lo. Então, eu acho relevante comentar isso aí, que o plano de manutenção do equipamento era rigorosamente seguido dentro do que recomenda o manual do equipamento manual do fabricante. Então, foi citado aqui também no nosso termo que a melhoria nas rotinas de inspeção efetuada pela Eletronorte foram feitas em atendimento às sugestões da fiscalização e que isso confirma que a rotina não era adequada. Bom, eu gostaria, nesse ponto, acrescentar que a Eletronorte cumpre rigorosamente o plano de manutenção, porém, todo procedimento é passível de melhoria e que, em regra, são identificados apenas quando você identifica um gap entre o resultado esperado e o obtido. Então, este equipamento, que não apresentou anteriormente falha da mesma natureza, veio apresentar e isso nos levaria a uma melhoria e que foi, essa melhoria, ela foi, inclusive, incorporada com as sugestões feitas durante a fiscalização. Então, a Eletronorte se mostrou de boa vontade acatando as sugestões que foram apresentadas e adotando de imediato a melhoria em seu procedimento de manutenção. Bom, diante desse exposto, já havia sido apresentado na nossa resposta, respeitosamente gostaríamos de solicitar o arquivamento desse auto de infração com a desconstituição da penalidade. Caso não seja optado por esse caminho, pedimos também que seja considerada a conversão da penalidade pecuniária em advertência, como está citado na nossa apresentação. E uma terceira alternativa que poderia considerar menos danosa para a Eletronorte, que seria a reconsideração da dosimetria aplicada, tal como foi apresentado, não entrei em detalhes aqui pelo tempo da apresentação, mas está apresentado na nossa circular externa, que foi apresentada aos senhores, como recurso administrativo ao auto de infração, em seu item 4, que seria a conversão para outro molde de penalidade. Sem mais acrescentar e apresentar, senhores, eu agradeço mais uma vez pela atenção e fico à disposição se houver algum questionário. Agradeço ao senhor Claxton Flattin, representante da Eletronorte, Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, bom dia, bom dia a todos. Estamos começando mais um ano de RPO hoje. A Procuradoria se manifestou nesse processo, por meio de parecer, pela manutenção da autoinflação. Muito obrigado, senhor Procurador. Obrigado também ao senhor Claxton pela sustentação. No dia 21 de março de 2018, ocorreu perturbação no SIM com origem na subestação Xingu, que resultou no isolamento das regiões Norte e Nordeste, provocando um colapso no fornecimento de energia nessas regiões. Para fazer frente aos desligamentos, o ANS determinou a utilização da UHE Coracinunes para recomposição da carga no estado da Mapá. Não obstante as tentativas realizadas pela Eletronorte, controladora da usina, houve insucesso da sincronização das unidades geradoras, conforme detalhe o relatório de fiscalização abaixo transcrito, sendo necessário utilizar a tensão do sistema interligado proveniente da UHE Tucuruí para a recomposição da área em questão. Aqui temos o trecho do relatório de fiscalização. Restou caracterizado que a gestão inadequada da conservação, manutenção e operação dos equipamentos da Eletronorte originou o desempenho insatisfatório da UHE na recomposição, sendo lavrado o alto de infração número 1015-2018 pela SFG. No recurso interposto, a Eletronorte defende que não houve gestão inadequada do processo de manutenção, sendo que a mesma tem atendido de forma adequada e satisfatória a sua obrigação, como agente da prestação deste serviço. Argumentou que a manutenção preventiva e inspeção de rotina dos componentes do disjuntor são adequadas para garantir o seu pleno funcionamento. Alega também que não há registro de falhas no histórico de operação do sistema pneumático do disjuntor. Por fim, a Eletronorte sustenta que a normalização da carga não teve início após duas horas do início da perturbação, pois a recomposição iniciou-se 57 minutos após o início. Em juízo de reconsideração, após análise dos argumentos, a SFG manteve a penalidade, indicando que a Eletronorte, como já colocado pelo Sr. Clarkson na sustentação oral, os argumentos da SFG, que a Eletronorte não apresentou evidências de que sequer as purgas mensais estavam sendo realizadas, o que se confirma pelo fato de ter sido extraída grande quantidade de condensado quando da abertura da válvula de purga manual durante a fiscalização. Por fim, a melhoria na rotina de inspeção efetuada pela Eletronorte em atendimento às sugestões de fiscalização confirma que a rotina existente não era adequada. No período de 16 horas e 20 minutos até 16 horas e 52 minutos, do dia do desligamento, ocorreram pelo menos três tentativas de energização da barra 138KV da SE Coracinunes, sem êxito, pois em todas elas ocorreu falha no fechamento do disjuntor por pressão insuficiente de ar comprimido, fato que influenciou diretamente na decisão da ONS de optar por outros meios de recomposição. Pelos fatos apresentados, entendo que resta comprovada a ausência de regularidade na execução da rotina de inspeções pela Eletronorte, a qual foi implantada justamente em função da atuação dos fiscais em campo, quando as ações necessárias foram discutidas e adotadas, sendo, portanto, posteriores ao dano observado. Assim como ele também já colocado nessa tentação oral, foi feita uma solicitação de dosimetria, referente à dosimetria, com a conversão da penalidade em uma advertência. Nesse caso, para que seja possível essa conversão, são necessários dois requisitos. Um objetivo, a ausência de autuação por idêntica infração nos últimos quatro anos, e outro subjetivo, infração cujas consequências são de pequeno potencial ofensivo, que devem ser aferidas no caso concreto. Diante do relevante impacto causado pela falha na atuação da OHAE Corace Nunes, que implicou as dificuldades de recomposição no estado da MAPA, ensejando, inclusive, mudanças de procedimento do operador, entendo não ser possível classificar a infração como de pequeno potencial ofensivo, de modo que o pleito da empresa para a conversão não deve prosperar. Em conclusão, não foram vislumbrados no recurso razões para afastamento da não conformidade, de forma que acompanho o entendimento apresentado pela SFG e também pela Procuradoria Federal, com vistas a não conferir razão à recorrente. Então, passando ao dispositivo, diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face do auto de infração 1015-2018, lavrado pela SFG, de forma a manter a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 336.366,64, o qual deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão, em votação, acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria do Anel, por unanimidade dos votantes, decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face do auto de infração 1015-2018, lavrado pela SFG, de forma a manter a penalidade de multa aplicada, o qual o valor deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Próximo item. Item 1 da pauta processo. 48.500.0017.56, barra 2019, traço 80. Assunto. Homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 4-2019, denominado A-6 de 2019, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termoelétrica, a biomassa, a gás natural e a carvão mineral nacional. Com início de suprimento, em 1º de janeiro de 2025, conforme a portaria MME nº 222, barra 2019, alterado pela portaria MME nº 337, barra 2019. Diretora relatora, Elisa Basso Silva. Bom dia. Antes de iniciar, gostaria aqui de publicamente parabenizar nosso diretor-geral, que hoje faz aniversário. Felicidades. Bom, em 19 de outubro de 2019, foi realizada a sessão pública do leilão 4, denominado A-6 de 2019, para compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termoelétrica, biomassa, a gás natural e a carvão mineral nacional. O objeto do certame inclui concomitantemente celebração de contrato de concessão de uso de bem público, emissão de autorização ou adequação de outorga existente no ambiente de contratação regulada, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2025, conforme portarias do Ministério de Minas e Energia 222 e 337 de 2019. Aplicando a inversão de ordem nas fases de lance e habilitação, de acordo com o cronograma do leilão, os agentes que obtiveram êxito na etapa de lances tiveram prazo até 11 de novembro de 2019 para apresentação dos documentos de habilitação. A seguir, após avaliação dos documentos, a Comissão Especial de Licitação, com fundamento na nota técnica nº 1, de 10 de janeiro de 2020, concluiu que 23 agentes vendedores e detentores da titularidade de 58 empreendimentos reuniam condições para serem habilitados. Então, em 13 de janeiro de 2020, foi publicado no Diário Oficial da União o despacho 50, noticiando que o presidente da Comissão Especial de Licitação da ANEL decidiu pela habilitação dessas 23 empresas proponentes vencedoras no referido leilão. Por decorrência de tal avaliação e decisão, a CEL recomendou à diretoria que adjudique e homologue parcialmente os resultados do leilão nº 4, de 2019, referente às vendedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Em seguida, o processo foi a mim encaminhado para a relatoria da matéria. é o que cabe relatar. Procuradoria. Senhor diretor-geral, parabenizando a Secretaria Executiva de Leilões que tem desempenhado um trabalho sensacional na promoção de leilões de geração e de transmissão. A procuradoria se manifesta pela homologação do leilão promovido, o A6. Eu pedi uma apresentação técnica para a CEL. O Igor vai realizar. Bom dia a todos, senhores diretores, diretores e relatores, demais presentes. Aqui é uma breve apresentação dos resultados do leilão a menos 6, considerando algumas particularidades. A primeira delas é que foram 91 empreendimentos vencedores. Isso, considera os últimos leilões, já é um grande aumento em relação ao número de empreendimentos vencedores. Então, são 44 eólicas a partir de 11 agentes vendedores, 19 PCHs, também é um aumento expressivo em relação aos últimos leilões, 11 solares, 6 CGHs, da mesma forma, 6 térmicas a biomassa, 3 térmicas a gás e 2 UHS. Em relação aos investimentos, estão previstos 12 bilhões, cerca de 12 bilhões de investimentos, sendo que a maior parte vai para a eólica, 4 bilhões e meio praticamente, 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões para solar e térmica a gás, PCH é previsto um investimento da ordem de 1 bilhão e 600, UHE, 800 milhões, só ressalto que essas UHE já venderam energia em outros leilões, então, esse investimento é decorrente já de outros leilões passados, térmicas a biomassa, 800 milhões, 6 GGHs, até pelo porte da usina, 81 milhões. Em relação à energia propriamente vendida, a maior parte ficou com térmica a gás, até pelo seu porte, 600 e poucos megas, 673 megawatts médios, depois eólica, com 181, PCH, um pouco mais de 100 megawatts médios, térmicas a biomassa e o UHE, cerca de 60 megawatts médios, e CGHs, 7 megawatts médios, o que totaliza 1.155 megawatts médios. E ali, naquele gráfico um pouco mais à direita, eu destaquei alguns vendedores, então, o primeiro é o consórcio Barca Arena, que vendeu a energia da térmica Barca Arena, que é uma usina a gás lá no estado do Pará, depois vem a Parnaíba 2, que é uma usina a gás lá no estado do Maranhão, acho que, se não me engano, é o fechamento de ciclo, a Imetame é uma, vendeu a energia de uma usina biomassa, Enfim, e aí, os outros têm a ver com o consórcio, os outros consórcios têm a ver com eólica e depois solar. Em relação ao resultado do leilão, considerando ali todas as fontes, então, existe ali um deságio mais ou menos de 33%, e com preço médio de 170%, mas há uma variação considerando, uma variação considerável se você pegar cada uma das fontes, tem o HE, que são os produtos, na verdade, que é hidráulica, solar, eólica e térmica, os números estão ali presentes. E, em relação à homologação e a homologação e a adjudicação, coloquei umas tabelas ali, conforme já colocado pela diretora e relatora, são 58 empreendimentos, sendo que são 39 eólicas nesse primeiro momento, ali dispostas naquelas tabelas. Em relação às demais, é uma UFV, uma UHE, oito PCHs, sete CGHs e duas UTEs, conforme habilitados pela CEL no despacho 50 de 2020. Era isso. Obrigado. Obrigada, Igor. Bom, a adjudicação é o ato pelo qual a administração indica o contratante escolhido e atribui ao licitante vencedor o objeto da licitação, enquanto que a homologação é o ato pelo qual é ratificado todo o procedimento licitatório e conferido aos atos licitatórios a aprovação para que produzam os efeitos jurídicos necessários. Assim, para que haja a adjudicação e a homologação, é necessário que a etapa de habilitação tenha sido concluída com êxito. No atual estágio do processo licitatório, a CEL ultimou as análises de habilitação para os 23 agentes proponentes vencedores na etapa de lances e atestou que tais agentes listados na tabela apresentada pelo Igor e também constante desse voto atenderam aos requisitos estipulados pelo edital quanto à qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica, regularidade fiscal e trabalhista, a de implência com as obrigações intracetoriais, dentre outros. Sendo assim, considerando a apresentação realizada pela CEL agora, passo direto ao dispositivo de voto. A partir de tais argumentos e do que consta o processo 48.500.0017.56.2019, voto por adjudicar e homologar parcialmente o resultado do leilão número 4 de 2019, denominado a menos 6 de 2019, na forma da minuta anexa de aviso de homologação e adjudicação. É o voto. em discussão. Elisa, estou acompanhando aqui, só repassar alguns números do leilão, que foi um evento muito importante. Contratou energia a um valor médio de R$ 172,00. Esse valor está abaixo do mix das distribuidoras do país, então isso contribui com a redução do custo de geração. foram negociados 1.155 megawatts médios. Tivemos um valor declarado de R$ 11 bilhões de investimento. Então, a gente mostra que essa é a contribuição do setor elétrico nacional para a retomada do crescimento do país. Tivemos uma agenda de transmissão, de geração e distribuição de energia e nesse específico leilão foram R$ 11 bilhões de investimentos e esses R$ 11 bilhões se referem à contratação de 91 empreendimentos com um total de 2.979 megawatts de potência instalada. Lembrando que o ano de 2019, ano passado, nós tínhamos uma previsão de contratação de algo um pouco mais de contratação, não, perdão, nós tínhamos uma previsão de entrada em geração comercial de algo de pouco mais de 5 mil megawatts e se concretizou mais de 7 mil megawatts agregando valor e robustecendo a segurança do sistema elétrico nacional. Mas então nós contratamos nesse leilão 491 empreendimentos e estamos nesse momento fazendo uma adjudicação parcial de 23 deles. certamente por questão documental e a agência comprometida com a celeridade processual e a desburocratização e foco na eficiência, então não faz sentido a gente esperar que todos apresentem a documentação para fazer uma análise só. Então, à medida que os empreendedores vão atendendo as demandas, então esse primeiro bloco de 23 já pode ser homologado e adjudicado. Perfeito, então em votação. Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu adjudicar e homologar parcialmente o resultado do leilão 4 de 2019, denominado A-6 de 2019, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação. Aí na minuta tem a relação dos 23 empreendimentos que estão sendo adjudicados. E aí tem empreendimentos de energia eólica, de energia solar fotovoltaica, usina hidrelétrica, PCH, CGH e duas UTS, a UTE Branco Pérez e a UTE Bela Vista. Próximo item. Item 3 da pauta. Processo 48.500.00.52.40.2018-23. Assunto Pedido de medida cautelar interposto pela PCH Jauru SPSA com vistas a suspender as obrigações decorrentes do contrato de energia de reserva número 430 barra 2016 e da portaria número 198 barra 2017 emitida pelo Ministério de Minas e Energia MME em razão da impossibilidade de início das obras de implantação da PCH Estivadinho 3. Diretor Relator Efraim Pereira da Cruz informa que é pedido de sustentação oral. Senhores diretores, bom dia. Me associo às palavras da doutora Elisa para felicitar o doutor André Peptoni, nosso diretor-geral, por mais uma primavera. Que Deus abençoe muito sua vida. E, senhores diretores, processo 48.500.00. 2.40.2018, traço 23, PCH GAURU. A portaria 198.2017, emitida pelo MME, autorizou a PCH GAURU a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração do potencial hidráulico de pequena central hidrelétrica, Estivadinho 3, com potencial instalado de 9.900 quilos, no Rio JAURU, município de reserva do Cabassá, o estado do Mato Grosso. Tal ato autorizativo decorreu da comercialização de energia elétrica a ser gerado pela usina no leilão 3 de 16, destinada à contratação de energia de reserva proveniente de empreendimento de geração a partir de fonte hidrelétrica, com início de suprimento em 1º de março de 20. De todo modo, em razão da impossibilidade de início das obras de implantação do empreendimento, eis que não obteve êxito na expedição da licença ambiental de instalação no prazo estabelecido pela portaria 198 de 17. A PCH JAURU apresentou, em outubro de 18, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar visando suspender as obrigações decorrentes do contrato de energia de reserva e da portaria 198, bem como reconhecer a exclusão de responsabilidade da requerente pelo atraso. Constituído o processo para dar tratamento ao requerimento administrativo, em 8 de outubro de 18, o mesmo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Por ocasião da 39ª reunião pública da diretoria, realizada em outubro de 18, apresentei para apreciação do colegiado o juízo de improcedência da concessão de antecipação de tutela naquele momento, em especial por não se identificar o risco em adotar para a decisão tardia, que acarrete dano grave e de difícil reparação recorrente, pois o contrato de energia de reserva, 430, estabelece o início de suprimento de energia apenas em 1º de março de 2020. Ou seja, a gente estava em um ambiente ainda com um prazo tranquilo, o que não se configurava aí um risco iminente. Neste cenário, acompanhando o entendimento deste relator, a diretoria por unanimidade decidiu por conhecer do pedido de medida cautelar interposto naquela ocasião e negar-lhe provimento por não se encontrar presente o requisito do fundado seio do dano irreparável ou de difícil reparação, bem como encaminhar o processo à superintendência de concessões e autorizações de geração SCG para análise do pleito da requerente de caracterização da excludente de responsabilidade pelo atraso nas obras da usina. Não obstante tal decisão, vislumbra-se que o referido requerimento administrativo, ainda que não teve o mérito julgado pela agência, restando ainda ser confirmada a avaliação da SCG acerca das alegações da empresa, inclusive tendo por situação análoga o caso também de também já citado a PCH confluência, em que pese a gente está falando de CCR, mas os casos se assemelham. Desta feita, uma vez de se aproximar a data do início do suprimento do contrato de energia de reserva 1º de março e diante de alegados fatos novos com impacto no processo de licenciamento ambiental do empreendimento, inviabilizando até mesmo o início das obras, a PCH de Auru, doravante designada requerente, pleiteou novamente medida cautelatória, ainda no bujo do requerimento originário para suspender as obrigações do CER e do ato autorizativo. Diante deste novo pleito, em 16 de dezembro de 2019, fui sorteado por conexão relator do atual pedido da medida cautelar. É o que se impõe relatar. Há pedido de sustentação oral pelo representante e procurador da empresa, senhor Rodrigo Quintana Fernandes. Informa que o senhor tem 10 minutos, doutor Rodrigo. Bom dia a todos os diretores. Sinto sempre honrado em utilizar essa tribuna da Agência Nacional de Energia Elétrica e, ainda mais hoje, em poder dar as felicitações ao diretor André Pepitoni, me associando ao diretor Efraim e ao diretor Elisa. E sempre que falo em aniversário, se lembra a tempo. Quando a diretora Elisa estava falando do aniversário, me veio na cabeça quando conheci o diretor André Pepitoni, ainda na assessoria do diretor Sena, nas primeiras andanças minhas aqui em atuação na agência e acho que lá por 2007. Isso me trouxe uma memória muito boa de toda essa atuação e esse tempo. E feliz por também ver todo o seu crescimento na agência e a condução de tantos tempos aqui conduzindo os desígnios do nosso país no setor elétrico. Parabéns e desejo sempre muita saúde e sucesso. O nosso pedido cautelar que nós ingressamos aqui em dezembro diante desse perigo da demora que se acirrou é justamente devido ao fato da aproximação do termo inicial do contrato de energia de reserva que agora é dia 1º de março de 2020. Na primeira quando nós entramos já com o requerimento de excludente de responsabilidade foi analisado o pedido como bem relatado já pelo diretor Efraim e na oportunidade até por ocasião do voto proferido o doutor Efraim deu inclusive uma aula a respeito da questão cautelar dos processos que o pedido cautelar tem justamente por escopo a instrumentalidade servir ao processo e é justamente o que nós vemos buscar hoje aqui que é que essa cautelar que está sendo solicitada ela serve justamente para dar instrumentalidade ao pedido de mérito que contém esse processo uma vez que ainda não foi possível a análise desse mérito e não foi possível por motivos que além daqueles que nós já tínhamos apresentados quando do requerimento de excludente responsabilidade alguns outros fatos se agravaram ainda mais especialmente praticados pela agência nacional de águas logo naquele período que a gente estava formulando esse requerimento a Ana expediu uma resolução a número 64 de 2018 sobrestando todos os requerimentos de declaração de reserva hídrica e de outorgas de direito de uso de água nos empreendimentos hidrelétricos situados na região hidrográfica do Rio Paraguai justamente onde a PCH Estivadinho está nós já vimos passando por percalços que vinham lá do início do ano 2018 quando veio essa resolução da Ana aí sim que a Secretaria de Estado e Meio Ambiente passou a não analisar e não dar sequência a nenhum pedido nenhum pedido e nem conversão de DRDH em outorga de uso d'água enfim criou-se um caos generalizado e esse caos afetou para os senhores terem uma ideia a PCH Estivadinho não entrou em obras ainda por conta de todos os entraves agora esse caos para os senhores terem uma ideia afetou empreendimentos que já estavam em obra e que já tinham comercializado energia em leilão tinham empreendimentos que estavam no meio de uma obra e que tiveram licenças canceladas no estado de Mato Grosso no meio de uma obra justamente porque existe uma associação muito grande entre o licenciamento e a área de recursos hídricos até porque a Secretaria é de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que ela entende que uma vez sobrestado um ato o licenciamento também está suspenso e a resolução número 64 2018 da ANA ela dizia o seguinte olha está sobrestado tudo e consideram-se novos aproveitamentos aqueles que não entraram em operação comercial até 18 de julho de 2018 então quem não tinha entrado em operação comercial estava no pacote e isso gerou um caos o cenário começou teve uma melhoria agora muito recente que foi no dia salvo engano 25 de novembro 2019 em que a ANA já concebeu alguns estudos e verificou que pode liberar-se algumas regiões lá e foi o caso da Estivadinho liberou a região dela através da resolução número 99 agora de 2019 e eu trouxe até aqui isso permitiu a expedição agora da DRDH em favor da ANEEL para o empreendimento do PCH Estivadinho que é um ato que foi publicado no Diário Oficial para o que os seus diretores vejam do dia 7 de janeiro de 2020 tá e para que para que fique claro do que nós estamos falando eu trouxe consegui de última hora uma cópia do parecer técnico ali nos primeiros págrafos ali ele fala claramente que em razão dessa nova em razão dessa nova resolução da ANA que agora do dia do dia 25 de novembro de 2019 é que eles mudaram o entendimento que eles até então estavam aplicando essa notificação recomendatória 01-2018 do Ministério Público e não estavam dando sequência a nenhum licenciamento de PCH situado na região hidrográfica do Rio Paraguai trago essas informações para para asseverar ainda mais a verossimilhança do pedido do que nós estamos relatando de que esse empreendimento esse contrato de energia de reserva só não está sendo cumprido pelo empreendedor por motivos alheios à sua vontade que não podem ser imputados à sua responsabilidade e que diante da proximidade agora do dia 1º de março que é a data de início de entrega dessa energia é necessário suspensão das obrigações do contrato e mostrando também com esses documentos que eu estou exibindo aqui aos senhores agora no momento do julgamento que sim há uma possibilidade o empreendimento está em avanço esse é um empreendimento que já tem já tem toda turbina geradores todos adquiridos contratados e parcialmente pagos já e mostra que o empreendedor está atrás da regularização do licenciamento dele agora foi expedida a DRDH dia 7 de janeiro de 2020 certamente nesse primeiro semestre também a licença prévia a licença de estação deverão ser expedidas e assim possibilitar o início das obras e cumprimento do termo de entrega dessa energia do contrato de reserva eram esses os nossos argumentos e postulamos mais uma vez a concessão do pedido cautelar muito obrigado obrigado agradeço o senhor Rodrigo Quintana pela sustentação que promoveu agradeço também pelos cumprimentos para a ocasião do meu aniversário prova de estima que sempre nos emociona obrigado procuradoria senhor diretor geral eu estava aqui tentando calcular a sua idade mas me perdi aqui nos números porque eu me perdi me perdi mas vamos pular esse ponto não houve consulta procuradoria eu queria tecer apenas duas considerações primeiro me parece que o risco ambiental é do empreendedor o risco na obtenção do licenciamento esse tem sido o cuidado que a ANEL tem colocado nos editais para que os empreendedores ao fazerem a habilitação prévia na EPE levem um processo levem um projeto mais consistente possível no entanto eu não tenho como entrar nos detalhes do presente caso nós já temos interagido senhor diretor geral procuradoria com o gabinete do diretor geral inclusive quanto a importância da procuradoria da desculpa da diretoria da ANEL seja pelo DG seja pelo colegiado de proferir de conceder medidas cautelares medidas acautelatórias sem prejuízo da análise exauriente do mérito esse é um caso que me parece que seria interessante a concessão da medida cautelar para que a ANEL possa fazer uma análise mais extensa sem que o tempo seja represente um prejuízo para o empreendedor dessa forma se evita uma judicialização desnecessária então com essas duas considerações eu fecho a fala da procuradoria agradecer o doutor Rodrigo Quintana pela sustentação agradecer também o doutor procurador que coerentemente também na confluência já tinha nos nos alertado desse mecanismo das medidas acautelatórias no sentido de às vezes a gente evitar uma judicialização desnecessária protegendo sim sempre o contrato e nesse caso aqui há uma proteção dúbia para ambos os lados então só agradecendo o posicionamento da procuradoria trata-se a análise do pedido de concessão de medida cautelar visando a suspensão das obrigações decorrente do contrato de energia de reserva 430 de 2016 e da portaria 198 emitida pelo MME em razão da impossibilidade de início das obras de implantação da PCH Estivadinho 3 frizes que o presente juízo se defronta com pedida cautelatória suplementar a pleito análogo apresentado em requerimento administrativo pregresso ainda pendente de análise de mérito impondo reexame da questão nos atuais termos inicialmente cumpre destacar que a possibilidade de concessão de medidas cautelatórias no âmbito da administração é claramente estabelecida no artigo 45 da lei 9784 de 29 de janeiro de 99 podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado exigindo-se motivação expressa em decorrência de tal autorização legal o anexo da resolução normativa 273 de 10 de julho de 2007 estabelece que havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação é possível o anel mediante decisão do diretor-geral conceder em juízo de cognição sumária efeito suspensivo não sendo pleiteada decisão para suspensão do ar da anel o pleito se caracteriza como pedido de providência com esteio no poder geral de cautela da administração cuja deliberação é de competência do colegiado cumpre destacar que ainda sob a vigência do código do processo civil instituída pela lei 5869 a jurisprudência orienta no sentido de que as normas do processo judicial se apliquem supletivamente aos administrativos por sua vez com a aprovação do código de 15 por meio da 13105 de 15 foi solidificada a aplicação do regulamento do processo pessoal civil supletivamente ao rio do processo administrativo assim como descrito na lei diante desta determinação convém destacar que o artigo 300 do CPC estabelece a possibilidade de concessão de medidas cautelares sob a nomenclatura de tutela de urgência vem bem citado no artigo 300 naturalmente cumpre salientar que a medida cautelar se dá no âmbito de cognição sumária fundamentando-se em juízo de probabilidade houver semelhança na verificação do notório fomos bônus e úris contrapondo-se a cognição exauriente naturalmente mais profunda que será desenvolvida até o final do curso do processo e que não se compatibiliza com a urgência a cognição sumária possibilita ao julgador com base em elementos superficiais determinar a suspensão de um ato impugnado ou conceder medida de urgência caso detecte a aparência de verdade e a probabilidade de que o direito defendido seja devido não basta portanto apenas a fumaça do bom direito sendo imprescindível comprovar a existência de um dano irreparável iminente ou seja o perigo de dano que leva ao perículo imora neste contexto é comum também falar em receio receio de ineficácia do provimento final para que seja devidamente caracterizado que uma situação fática deva ser amparada por uma medida cautelar sob pena de parecer irremediavelmente considera-se nesse contexto que na tramitação dos processos a espera natural da decisão final pode tornar o direito não efetivo causando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação diante de todo exposto em resumo os requisitos autorizadores da concessão da cautelar são fomos bons e euros e o perículo imora e suposto em cognição sumária limito-me neste momento a analisar a presença desses requisitos desta feita cumpro-me registrar neste momento meu entendimento de estarem presentes os quesitos basilares para a antecipação da tutela pretendida e vamos a explicar quanto a matéria propriamente em exame denota-se dos fatos narrados pela requerente a impossibilidade de início das obras de implantação PCH Estivadinho 3 eis que a licença ambiental de instalação não foi expedida conforme cronograma consignado no ato autorizativo emitido pelo MME o prazo para obtenção do referido diploma ambiental era até 1º de julho de 2017 em suma a autorizada alegou que não logrou isso na obtação da licença ambiental de instalação no prazo estabelecido pela portaria MME 198 por motivos não imputáveis ao empreendedor ao apresentar vasta documentação a requerente defendeu o pleito neste ponto registra-se que ainda no escrutínio da questão realizada em final de 18 restou asseverado meu posicionamento de plausibilidade da tese defendida esta convicção se torna ainda mais cristalina por conta dos fatos complementares no tocante ao primeiro dele se encontra o desdobramento do próprio licenciamento ambiental da usina conforme fatos trazidos neste pedido de medida cautelar a requerente destacou que o correspondente processo perante ao órgão licenciador estadual foi sobrestado em decorrência de ato da agência nacional de águas sendo restabelecida a possibilidade de tramitação do mesmo apenas em novembro de 19 em segundo lugar não se pode deixar de pontuar a instrução do já mencionado processo análogo conforme apontado pela scg referente a pch confluência neste outro processo instruído originalmente pelo diretor Rodrigo Limpo solicitei vista dos autos quando da submissão ao colegiado com o intuito de verificar a similaridade entre os dois casos na matéria concernente a pch confluência também reside a impossibilidade do início das obras de implantação ainda que por motivo diverso uma vez ausente o licenciamento ambiental para instalação do empreendimento o qual inclusive não teve cessado todos os impedimentos a sua conclusão pois bem essa situação é análoga e observado na pch também estivadinho 3 em suma a emissão da LIPCH estivadinho 3 ainda carece da retomada da instrução do devido processo de licenciamento e da respectiva análise dos estudos de impacto ambiental por parte do órgão licenciador estadual por derradeiro frise-se o fato de que o empreendimento está comprometido com a entrega de energia de reserva nessa possibilidade de contratação como sabido diferente dos leilões de energia nova espera-se entrega de energia para ampliar as fontes de recursos destinados à segurança o lastro sistêmico ou seja o recurso para suprir os requisitos comerciais dos consumidores cativos é contratado nos leilões de energia nova desse modo tratando-se de um empreendimento hidrelétrico com possibilidade ainda que reduzida de geração não intermitente contribuindo com maior efetividade ao princípio da contratação de energia de reserva julgo oportuno permitir melhor o escrutínio da matéria tendo por consequência a concessão de prazo cautelatório de seis meses assim considero materializada a fumaça do bom direito o mesmo acontece no tocante ao perigo da demora se não vejamos de antemão ainda em outubro de 18 relembro minha convicção de ausência do risco iminente que acarretasse dano grave ou de difícil reparação requerente de toda sorte em que pese o tempo transcorrido a análise das alegações da recorrente não foi concluída pela agência por conseguinte o mérito da questão não restou deliberado e o início do suprimento se avizinha deste modo considerando não estar concluso o processo de licenciamento ambiental da usina e a proximidade da vigência das obrigações de entrega decorrente do contrato a não concessão da medida cautelatória implicaria impactos regulatórios e contratuais derivados do atraso da implantação da PCH tais como penalidades administrativas compensações e penalidades contratuais podendo acarretar no limite a resolução do contrato situação que seria de difícil reparação posterior em caso de confirmação da excludente responsabilidade do agente e aqui senhores a gente relembra o caso de algumas eólicas e solares que nós já encaminhamos pela resolução dos contratos em momentos aí de 2019 em suma portanto entendo cabível a concessão da cautela pleiteada eis que presentes os requisitos da fumaça do bom direito e perigo da demora sem prejuízo o mérito da questão tendo por base as alegações originárias e complementares da requerente deve ser objeto de análise pormenorizada da SCG devendo as autos serem remetidos para apreciação da matéria por este relator com posterior submissão a este colegiado por todo exposto diante da demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora voto no sentido de conceder a medida cautelar no sentido de suspender as obrigações decorrentes do ser 430 de 16 entretanto cumpre-me fazê-lo de maneira parcial por tempo determinado limitado a seis meses contados a partir do início do suprimento do ser ou até a deliberação sobre o mérito da excludente de responsabilidade pleiteado o que ocorrer antes compreende-se este prazo como necessário e suficiente para que a requerente obtenha a LI da PCH Estivadinho 3 e a SCG conclua a avaliação do mérito acerca do requerimento da excludente de responsabilidade aqui senhores só para a gente ter uma noção e aí a colocação antes de passar ao dispositivo do voto uma colocação bem feita pelo doutor procurador quando cada empreendimento ele se inscreve na IPA para participar do Lilão a priori tem uma prévia tem uma prévia um prévio conhecimento sobre as questões ambientais atinentes àquele empreendimento mas o que a gente vem observando no nosso país é um movimento muitas das vezes muito ideológico nos segmentos ambientais o que tem causado prejuízos o que tem causado atrasos o que tem causado aí uma série de problemas tanto para o setor elétrico e não é caso exclusivo somente do setor elétrico como a gente observa em todos os cantos desse país que nós vamos sempre nós temos reclamações atinentes a esse tema seria muito caro para empreendedores e seria desleal desta agência imputar toda e qualquer responsabilidade aos empreendedores por quê? porque é o próprio Estado que concede com uma mão e tira com a outra o próprio Estado muitas das vezes em ambiente de órgãos federais concede uma outorga concede uma concessão e por outro lado não consegue efetivar aquilo também que tem como sua obrigação e aqui nós citamos um caso que é emblemático no setor que é o caso da linha Manaus-Roraima o que que nós temos ali nós temos por um lado uma concessão e por outro lado não se consegue ultrapassar as licenças por questões de componente indígena que a gente está vinculado a FUNAI e o outro está vinculado ao IBAMA todos os órgãos da estrutura federal a agência também da estrutura federal em que a gente não consegue dar uma solução ao problema e quem padece com isso padece com isso o empreendedor padece com isso a população que não tem um empreendimento que não tem geração de emprego enfim a gente está falando em prazos de mais de 10 anos na área de PCH na área de UHE na área de CGH está um pouco mais rápido porque deixou de ter tanta burocracia mas eu acho que a gente tem que se alinhar ao novo modelo governamental ao novo modelo de desburocratizar ao novo modelo de facilitar o empreendimento o regulador não está aqui para criar barreiras nem colocar pedras no caminho do empreendedor da outra hora a gente está aqui comemorando a licitação o leilão de geração com feitos extraordinários da outra hora também estivemos aqui comemorando a entrada de mais de 7 mil megas enquanto esperávamos algo de 5 então a gente tem que incentivar esse modelo e sempre lembrando que a gente tanto nesse segmento de PCH a gente sempre é importante lembrar é algo 100% nacional tecnologia 100% nacional que essa casa tem a obrigação de incentivar e a gente está falando em recursos também 100% de empreendimentos privados então acho que é um ponto que eu trago para os senhores por outro lado a gente tem a questão também dos efeitos práticos desse contrato de energia de reserva pode até parecer confrontante mas os efeitos deles do contrato de energia de reserva caso a gente denegasse a medida cautelatória e também o mérito os efeitos práticos deles só passam a ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2021 que é quando se vira liquidação que é quando se cumpre a cláusula é quando se cumpre a cláusula 4.5 do contrato bem como a cláusula 4.5 ponto 3 e também as demais cláusulas com relação ao não início de suprimento então feitas essas considerações senhores diretores diante do exposto e considerando que consta do processo número 48.500 5.240 de 2018 voto por conhecer e no mérito dar provimento parcial pedido a da medida cautelar interposto pela PCH Jauru no sentido suspender por prazo limitado as obrigações decorrentes do contrato de energia de reserva número 430 de 2016 referente a pequenas centrais hidrelétricas estivadinho 3 até 1º de setembro de 20 ou até a deliberação sobre o mérito do pedido de excludente de responsabilidade da PCH estivadinho 3 o que ira ocorrer primeiro e aqui saliento que o mérito está conosco já está para a SGG já está em fase final de análise de mérito e que com certeza logo logo estaremos trazendo para o colegiado item 2 encaminhar os autos da superintendência de concessão e autorizações da geração para a conclusão da análise a respeito do requerimento da excludente responsabilidade com o posterior devolução do processo para a deliberação acerca do mérito em discussão bom só ponderar senhores que essa discussão de licenciamento ambiental ela é intensa aqui na agência já passou por vários períodos é importante se ter ciência que a obtenção do licenciamento ambiental é uma obrigação do empreendedor é um risco do empreendedor o empreendedor ao adentrar numa licitação já tem ciência disso já tem ciência que o processo não é fácil é dificultoso então que reserve o tempo adequado para receber esse licenciamento a gente tem uma grande preocupação em se deslocar essa obrigação para o consumidor que quando chega-se a data do cumprimento do contrato o contrato a usina não está pronta e vence toda essa discussão ambiental e quem assume o risco é o consumidor então é uma discussão intensa na agência eu acho que o caso que está sendo analisado conforme o relator apresentou tem suas exceções sua peculiaridade de se deferir o pleito parcialmente a medida cautelar e importante que o deferimento não é eterno tem um prazo primeiro de setembro de 2020 a cautelar cai e a agência tem que fazer todo o esforço para fazer análise do mérito nesses casos o desejável é a gente já trazer com o mérito analisado mas enfim eu acho que tendo um limite não a cautelar eterno isso traz segurança para o processo e é importante nessa instrução ouvir as áreas afins a concessão da geração a fiscalização da geração e também a procuradoria que essas três áreas adquiriram um grande know-how com essas experiências desses casos que são enfrentados aqui na agência é uma preocupação que a gente tem a gente acabou com o que acontecia no passado quando o empreendedor juntava uma cesta de excludentes e com qualquer dificuldade chegava aqui na ANEL e pedia uma série de excludentes de responsabilidade então à medida que está tendo dificuldade isso deve ser apresentado imediatamente a agência dentro do trabalho que é feito pela fiscalização de acompanhamento da execução do empreendimento a postura de deixar esse argumento para o último momento para avaliar a conveniência se conseguiu empreender ou não para pedir o excludente ou não isso é inadequado então caso tenha dificuldade já na obtenção da licença imediatamente deve ser informado a agência se a agência tem um grupo de acompanhamento da outorga que pode fazer gestão com o órgão ambiental e assim essa é a melhor forma de atuar mas no caso específico acho que está bem colocado os argumentos nós temos o deadline que é 1º de setembro e vamos então partir para análise com essas três áreas com a procuradoria eu acho importante ter um parecer sempre da procuradoria que acaba tendo um viés jurídico a gente tem que ver de fato se o empreendedor diligenciou no órgão ambiental que muitas vezes joga-se a culpa para o órgão ambiental mas o empreendedor sequer apresentou documentação no órgão ambiental então não tem como o órgão ambiental atender os seus prazos esses prazos só passam a contar quando todos os elementos do processo estão apresentados no órgão ambiental então é uma discussão intensa e que merece ser analisada com bastante cuidado em votação voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito da aprovimento parcial ao pedido de medida cautelar interposto pela PCH Jauru no sentido de suspender por prazo limitado as obrigações decorrentes do contrato de energia de reserva 430-2016 referente a PCH Estivadinho 3 até 1º de setembro de 2020 ou até a deliberação sobre o mérito do pedido de excludente de responsabilidade da PCH Estivadinho 3 que ocorreu primeiro e encaminhar os autos à SCG para a conclusão da análise a respeito do requerimento de excludente de responsabilidade com posterior devolução do processo para a deliberação acerca do mérito próximo processo item 5 da pauta processo 48.500.0014.14.2018-89 Assunto Termo aditivo ao contrato de concessão número 11-2018 de titularidade da Itamaracá transmissora SPL imitada Diretora relatora Elisa Basso Silva Em 2 de setembro de 2014 por meio da resolução autorizativa 4820 a Fiat Automóveis SA foi autorizada a acessar a rede básica na subestação Pau Ferro 230 KV de propriedade da companhia hidroelétrica de São Francisco Chesf por meio da construção da linha de transmissão em 230 KV Pau Ferro Fiat Seccionadora com 32 km de extensão localizada no município de Goiana no estado de Pernambuco Em 8 de março de 2018 após sagrar-se vencedora no leilão de transmissão número 2 a Itamaracá transmissora SPE celebrou o contrato de concessão número 11 para construção operação e manutenção da subestação 230 barra 69 KV Fiat Seccionadora O contrato de concessão número 11 dispõe de cláusula de eficácia com condição suspensiva associada à entrada e operação da linha de transmissão em 230 KV Pau Ferro Fiat Seccionadora sob responsabilidade da Fiat Automóveis A eficácia do contrato subordina-se à implementação da referida linha de transmissão até 30 de setembro de 2018 ou caso haja prorrogação de prazo pela ANEL até o novo prazo estabelecido em 18 de junho de 2018 após receber em reunião informação da Itamaracá de que o consórcio construtor contratado para implantar a linha de transmissão 230 KV Pau Ferro Fiat Seccionadora havia desistido da obra a SCT solicitou a FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Limitada nova denominação da Fiat Automóveis e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Pernambuco posicionamento acerca do cumprimento do cronograma de implantação da linha de transmissão em 4 de julho de 2018 a Montago construtora Eirelli sócia controladora da Itamaracá manifestou interesse pela continuidade do contrato de concessão número 11 mediante a extensão do prazo da entrada em operação comercial do objeto contratado em 10 de agosto de 2018 por meio do ofício 221 a Secretaria Executiva de Energia e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco confirmaram que estava em andamento a substituição do consórcio que executaria as obras de construção da linha de transmissão referida em 3 de setembro de 2018 por meio do ofício 517 a SCT solicitou a Montago a apresentação do cronograma atualizado do empreendimento objeto do contrato de concessão número 11 compatibilizando a data de entrada em operação comercial da subestação Fiat Seccionadora com a data prevista para a energização da linha de transmissão 230 KV Pau Ferro Fiat Seccionadora em 17 de outubro de 2018 por meio da carta número 3 a Itamara da carta número 3 a Montago apresentou suas justificativas para a manutenção do contrato de concessão número 11 e o cronograma atualizado para a implantação da subestação Fiat Seccionadora Por meio da nota técnica 73 de 18 de fevereiro de 2019 a SCT recomendou a continuidade da concessão de transmissão a aprovação da minuta do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 11 e a prorrogação do prazo para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão concedidas Em 25 de fevereiro de 2019 por sorteio fui designada a relatora do processo Em 12 de abril de 2019 por meio do memorando 142 minha assessoria solicitou informações complementares para a SCT as quais foram apresentadas pela superintendência por meio do memorando 118 de 12 de junho de 2019 Mediante o ofício 400 de 12 de junho de 2019 a SCT informou a CELP sobre o novo cronograma do empreendimento e solicitou manifestação de interesse da distribuidora quanto ao acesso na subestação Fiat seccionadora considerando o novo prazo previsto por meio da carta 17 de 22 de julho de 2019 a CELP informou que mantém o interesse no acesso à subestação Fiat seccionadora e solicitou a alteração de prazo mínimo para a disponibilização das instalações sob sua responsabilidade para julho de 2022 de modo a compatibilizar com a expectativa de entrada em operação informada pela Itamaracá em 25 de julho de 2019 mediante mensagem eletrônica a SCT informou sobre a necessidade de emissão de nota técnica complementar devido a nova proposta de alteração do cronograma de obras pela Itamaracá no dia 15 de outubro de 2019 por meio do memorando 340 minha assessoria solicitou à SCT que no caso de alteração do cronograma pela transmissora a distribuidora CELP fosse novamente consultada por meio da carta 411 de 1º de novembro de 2019 a Itamaracá apresentou o novo cronograma físico do empreendimento e as informações necessárias para o aditivo contratual de prorrogação do prazo de entrada em operação comercial previsto no contrato em 28 de novembro de 2019 a SCT emitiu nota técnica 814 complementar a nota técnica 73 recomendando a aprovação do primeiro termo aditivo do contrato de concessão número 11 para continuidade da concessão e definição dos novos prazos para entrada em operação comercial das instalações de transmissões concedidas é o relatório procuradoria não houve consulta procuradoria trata-se de requerimento administrativo apresentado pela Itamaracá com vistas a continuidade do contrato de concessão número 11 e a prorrogação do prazo para entrada em operação comercial das instalações de transmissão concedidas diante do que exponho a seguir voto no sentido de aprovar a continuidade do contrato e a prorrogação dos prazos de entrada em operação comercial das instalações de transmissão conforme minuta de termo aditivo proposta pela SCT o contrato de concessão número 11 foi firmado pela Itamaracá com interveniência e anuência da Montago para construção operação e manutenção da subestação 230 barra 69 KV Fiat seccionadora com prazo de entrada em operação comercial até 30 de setembro de 2021 36 meses após a data prevista para entrada em operação da linha de transmissão 230 KV Pau Ferro Fiat seccionadora de responsabilidade da FCA a eficácia do contrato de concessão número 11 foi condicionada a entrada em operação comercial da linha de transmissão 230 KV Pau Ferro Fiat seccionadora até o dia 30 de setembro de 2018 ou em caso de prorrogação até o novo prazo estabelecido pela ANEL nos termos da cláusula 18 transcrita a seguir a entrada em operação da linha de transmissão referida não ocorreu no prazo previsto no contrato de concessão segundo o governo do estado do Pernambuco executor da obra em decorrência de protocolo de intenções firmados com a FCA a previsão atual para a entrada em operação da linha de transmissão é 10 de fevereiro de 2021 conforme estabelecido no contrato de concessão número 11 caso a linha de transmissão não entrasse em operação em até 30 de setembro de 2018 ou até a nova data estabelecida pela ANEL ocorreria a rescisão automática do contrato neste contexto a Itamaracá apresentou requerimento administrativo solicitando a continuidade do contrato de concessão número 11 com a recomposição do prazo para a entrada em operação comercial das instalações concedidas a prorrogação do prazo para a entrada em operação comercial da subestação Fiat seccionadora a fim de recompor o período de 36 meses para sua implantação tem previsão contratual assim considerando a nova data de entrada em operação comercial prevista para a linha de transmissão pau-ferro Fiat seccionadora a SCT recomendou a continuidade do contrato de concessão e a prorrogação do prazo de entrada em operação da subestação Fiat seccionadora para 10 de fevereiro de 2024 a conveniência e oportunidade da continuidade do contrato segundo os autos baseiam-se no fato de que ainda estão presentes todos os motivos que levaram a assinatura do contrato especialmente a importância do empreendimento para confiabilidade e qualidade de suprimento na mata norte do estado do Pernambuco e do litoral sul do estado da Paraíba o que viabilizará o crescimento do parque industrial da região e o acesso de novos empreendimentos de geração de fontes renováveis de energia adicionalmente a Itamaracá informou que tem expectativa de antecipar a entrada em operação do empreendimento para julho de 2022 assim tendo em vista que a subestação Fiat seccionadora atenderá a CELP a distribuidora foi consultada para que confirmasse o seu interesse de acesso na subestação considerando o novo prazo previsto para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão e a possibilidade apontada pela Itamaracá de antecipação do empreendimento em resposta a CELP informou que mantém o interesse no acesso a subestação Fiat seccionadora e que há necessidade de alteração do prazo mínimo para a disponibilização das instalações de distribuição para julho de 2022 de modo a garantir a compatibilidade com o cronograma de construção apresentado pela Itamaracá em consequência a SCT propôs a adequação da cláusula contratual que trata da antecipação do empreendimento notadamente no que diz respeito a data de necessidade da distribuidora CELP alterando-a para julho de 2022 dessa forma a Itamaracá poderá antecipar a data de entrada em operação comercial da subestação Fiat seccionadora respeitando as condições estabelecidas no oitava subcláusula da cláusula quinta transcrita a seguir e a nova data de necessidade definida pela CELP cabe destacar que a antecipação de entrada em operação comercial da subestação Fiat seccionadora depende da entrada em operação da linha de transmissão pau-ferro Fiat seccionadora nos termos da oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão por fim a cláusula décima quarta do contrato de concessão número 11 prevê que havendo alteração da data de entrada em operação da linha de transmissão pau-ferro Fiat seccionadora o prazo de concessão de 30 anos deve ser contado da nova data aqui tem a transcrição da cláusula logo em decorrência da nova previsão de entrada em operação da linha de transmissão para o prazo de concessão o prazo de concessão deve ser contado a partir de 10 de fevereiro de 2021 data prevista para entrada em operação comercial da linha de transmissão pau-ferro Fiat seccionadora diante do exposto e consta do processo 48.500 00 0519 voto por prorrogar o prazo de entrada em operação comercial das instalações de transmissão objeto do contrato de concessão número 11 definida em sua cláusula segunda para 10 de fevereiro de 2024 alterar a data de necessidade definida pelo usuário estabelecida na oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão número 11 para julho de 2022 fixar a data de fevereiro de 2021 para entrada em operação comercial da linha de transmissão 230 KV pau-ferro Fiat seccionadora para fins de contagem de prazo da concessão referente ao contrato de concessão número 11 conforme estabelecido em sua cláusula décima quarta e por fim aprovar a minuta do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 11 agora sim por fim estabelecer o prazo de 30 dias a contar da publicação da decisão para que o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 11 seja assinado pela Itamaracá transmissora SPE limitada é o voto em discussão doutora Elisa eu fiquei com uma dúvida aqui só em um ponto que aqui a gente relata o voto está muito bem aprofundado colocando os desafios que o empreendedor teve e a necessidade de estender a operação comercial que estava previsto para 18 agora para 21 não é isso? a linha de transmissão era para entrar em 2018 10 de fevereiro de 24 eu fico com dúvida até aí tudo bem está motivado é a questão o passo seguinte que é estender também o prazo da concessão isso aí a gente também avaliou ontem mas isso está previsto no contrato isso é quase que automático doutor André é igual artigo 19 da 13 360 o que acontece se a gente reconhece que não há um impedimento causado por parte do empreendedor e que é aquele rabicho que a gente dá a primeira linha para um e a segunda linha para o outro e a segunda linha depende do primeiro se o primeiro não saiu a segunda não sai e aí a 13 360 no artigo 19 ela já diz o seguinte se você reconheceu que não houve a causa demandada por aquele que deveria ter cumprido o contrato de concessão a recomposição ela deve ser automática e além disso isso consta da cláusula 14 do contrato que diz o presente a presente concessão de transmissão de energia tem o prazo de 30 anos contado a partir da data de 30 de setembro de 2018 que era a previsão de entrada daquela linha de transmissão ou da nova data eventualmente fixada pela ANEL para entrada em operação comercial da linha de transmissão 230 KV pau-ferro fiat seccionadora atrelou uma coisa a outra sim a própria cláusula dessa quadra deixa bem específico se quer pode o ponto aqui do Tom André houve uma nós conversamos aqui brevemente o ponto aqui é que está havendo o reconhecimento da excludente de responsabilidade então se está havendo de fato uma decorrência a concessão na mesma medida do reconhecimento exatamente ok então em votação acompanha a relatora também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu prorrogar o prazo de entrada em operação comercial das instalações de transmissão objeto contrato de concessão 11 de 2018 definido em sua causa segunda para 10 de fevereiro de 24 alterar a data de necessidade definida pelo usuário estabelecida na oitava subclauso da causa quinta do contrato de concessão 11 de 2018 para julho para julho de 22 fixar a data de 10 de fevereiro de 21 para entrada em operação comercial da linha de transmissão em 230 KV pau-ferro Fiat seccionadora para fins de contagem do prazo de concessão referente ao contrato de concessão número 11 de 2018 conforme estabelecido na sua cláusula décima quarta e aprovar a minuta do primeiro aditivo ao contrato de concessão número 11 de 2018 e estabelecer o prazo de 30 dias a contar da publicação da decisão para que o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 11 de 2018 seja assinado pela Itamaracá transmissora SPL limitada bom senhores esse é o último processo da pauta portanto declaro encerrada a primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 bom dia a todos o senhor não vai fazer aquele comunicado relevante informar onde que você vai pagar o almoço para a turma não o senhor o senhor não vai fazer